Vambora sim! Aviciando outra boca como fez com a minha Esse filho na barriga já me deteceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não desconheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que o sol pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Ou numa mesa com quatro cadeiras Aqui já me vem pegando a surrela Bebendo esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Bebendo esperando a rasteira E você vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu foco já tá cheio aqui pra te acudir Joga pra cima hein menino Pedro Leal Tá viciando outra boca como fez com a minha E esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história não é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida Deitar em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo peito Vai usar o mesmo peito Eu sou pra te ganhar Pra se despedir sem se explicar Vem! Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganaço nela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Que cê vai levar até lá Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Eu tô numa mesa com quatro cadeiras Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar até lá Fica tranquilo Fica tranquilo Que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra jacudir Não, não, não Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra jacudir Tá cheio aqui pra jacudir Oh, quarta cadeira